Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal este jogo que fez muito sucesso chamado Crown City Eu joguei mais um pouquinho, liberei novas skins e agora eu tenho a nova aranhona, maneirona velho, muito legal essa aranha E também eu liberei esse bausão aqui maneirão cara, muito legal, primeiramente vamos jogar com a nossa aranhona Bora selecionar, bora dar um X, não se esqueça de deixar aquele like se você gosta do meu canal, se você gosta de jogos.io Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora jogar Beleza, começando aqui a partida, eu sou essa super aranha e eu preciso dominar a população de humanos e ir crescendo E depois comer a cidade inteira e transformar eles tudo em aranhas maneironas Bora pegando aqui, já tenho 12 aranhas, vamos pegando mais, nossa não tem gente galera, bora pegar, bora pegar Lembrando que quando a população do adversário é menor que a minha, eu consigo capturar ele Se ele for maior que eu, eu não consigo e me lasco Esse aqui tem 18, eu consigo pegar todos eles e transformar todos em aranhas Falta só 1, 2, 3, caraca, ele tá aumentando Será que eu tento matar ele ou deixa ele sobreviver pra ficar gigantão no final? Deixa ele quieto né, ele tá correndo demais Mano, eu já sou 67, 68, 70 aranhas, caraca velho Ó, tô em primeiro lugar com 74 aranhas, a população gigantesca de aranhas E eu tenho 1 minuto pra encerrar a partida Caraca velho, 100 aranhas, meu Deus do céu Vamos atrás dos jogadores agora, eles estão tudo pra cá Vamos seguindo as flechinhas e vamos pegar tudo eles pra ficar gigantesco Ó, vamos atrás do 23 primeiro O que é pra esse primeiro né, 23 ou 60 Caraca velho, eles estão longe pra caramba Vamos atrás dos 70, que é bastante Esse cara tá longe demais Cadê ele velho? O mapa do jogo é gigantesco, achei Achei, bora capturar tudo eles Olha que legal, olha essas aranhas Vamos pegar tudo, vou capturar Consegui, acabou, ainda não Consegui, beleza Matei o azulzão, tenho 221 aranhas Olha isso, que massa cara Ah, só falta 10 segundos Eu não vou conseguir pegar os outros jogadores Só que mano, eu consegui chegar a 231 aranhas Que massa cara Fiquei em primeiro lugar, AB Abut E não se esqueça, se você gosta do canal Coloca a tag AB Abut antes do seu nome Pra eu saber que você é inscrito e é participante aí do clã AB Beleza, liberei uma nova skin Só que eu prometi jogar com o nosso bausão aqui Maneirão cara Essa também é massa, só que o bausão parece ser mais massa ainda Beleza, começando agora a partida com o nosso bausão maneirão Que tem pernas e uma boca gigantesca Que que é isso? Só sei que os jogadores estão crescendo muito rápido E esse baú parece ser um pouquinho lento né Tô em quarto lugar Tem um amiguinho ali passando Que tem 18 né, tá a população igual a minha Eu tô um pouco lerdo cara Tá, esse baúzinho aqui é um pouco lerdo Só que eu não posso vacilar Tem que ser rápido 27, vamos pegando aqui a população Eu tinha que achar um lugar com bastante gente né Ó, esse daqui tem 24 Dá pra eu dominar ele Só que eles vão pegando aqui ó Vamos tentar dominar Caraca velho Vamos pra cá antes Vamos pegando tudo aqui Eu não posso lerdear Senão os cara vem e me domina Vamos pegando aqui 80, beleza Tô em terceiro lugar O problema desse jogo é que passa muito rápido o tempo E o mapa é muito grande Aí ó, vou dominar todo mundo Beleza Come ele cara Come ele, come ele Beleza, dominei Tenho 188 Mas ainda tô em segundo lugar Ou seja Eu tenho que correr atrás desse cara aqui Que tem 90 Pra comer ele cara Ó, tomara que ele não se... Achei Achei Nossa senhora Caraca é muita gente Vai dominar todo mundo Ele tá com uma skin muito massa Ó, tô em primeiro lugar Com 300 Esse aqui Não vai dar tempo Cheguei, 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 cheguei Caraca velho No final da partida Eu achei um cara que tinha 200 e pouco Dominei ele E agora terminei com 350 de população Meu novo recorde Nesta gameplay Bora dar um continuar aqui E não se esqueça Se você gosta desse tipo de jogo no canal Deixa aquele like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Também não se esqueça De me seguir no Instagram Que é esse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo E na página do Facebook Beleza? Ó, passei de ranking Ok Ganhei a skin do viado Cara Que engraçado Então vocês preferem que eu jogue a skin do Amiguinho aqui Jogador de futebol americano Ou com o viado Eu acho que vocês gostam mais desse daqui Cara O animalzinho Maneirão Bora dar um play E bora jogar rapidão Tem que ser rápido Pega aqui Ó, tem uns amiguinho correndo ali em cima Só que o viadinho aqui, cara Tem uma passada bem rápida Ele corre pra caramba E isso é uma vantagem Ó, dá pra perceber que ele é mais rápido que os outros, cara Ele é muito rapidão Maneirão mesmo Acabou o mapa pra cá Vamos rápido Eu tô com 17 18 21 E tô em segundo lugar Vamos, viadinho Corre, cara Vamos lá, vamos lá Vão dominando O tempo nesse jogo passa muito rápido, cara Isso que é chato Tinha que ter o dobro do tempo Pra dar pra capturar todo mundo, cara Esse é bem mais legal Ó, tem o primeiro lugar Já volta aqui E esmaga esse amiguinho aqui E domina tudo ele Tá Só que um sobrou, né Mas beleza Boa, boa, boa Caraca Ele fugiu, mas deixa ele Caraca, velho Esses lobos Que massa Eu vou ter que pegar ele Olha que legal Eu nunca tinha visto É uma skin muito rara Os veados Correndo atrás dos lobos Quem que ganha Certamente seria o lobo, né Mas como eu tô maior Eu vou ganhar Os lobos, cara Que legal Corre atrás Vão capturando todo mundo Pega o verdão aqui Aproveita Acaba com tudo ele Dominei 304 Falta 30 segundos ainda Vou bater meu novo recorde Nessa partida Vamos dominar aqui O lobão primeiro Beleza Dominei Certeza que eu vou Desbloquear uma skin Manerona Que eu acho que vai ser A do lobo E eu vou jogar com ela Cara, que massa Calma Vamos matar ele Segundo lugar Achei Meu Deus Segundo lugar Caraca Que barra 600 pontos Quase 700 Que foda Olha isso Tanto de gente jogando Acabou o tempo 688 pontos Cara Tô gigantesco Vamos dar nota aqui Máximo pra esse jogo Que ele é muito legal Nada Como assim Cara Eu dominei o jogo inteiro Não desbloqueei skin Nenhuma Deixa eu ver aqui Cara Essa do lobo É muito legal Tem que matar 6 Em uma partida só Mas beleza Vamos pegar aqui Do jogador E futebol americano Selecionar E bora jogar Rapidão Caraca Os caras começam Dormilhando muito rápido Eu tinha que nascer Mais perto deles Pega Pega Beleza Achei um lugar Que tem bastante E lascou Nossa Velho Tá Tive azar no começo Peguei um cara Que tava maior que eu E ele comeu Tudo meus miguinhos Cara Tudo meus carinhas Tá Parece ser meio lerdo Esse jogador americano aqui Os animais parecem Serem mais rápidos Mas beleza Pega Domina aqui 27 Essa rua aqui Tem muita gente andando Então ela é muito boa Pra começar a partida Só que tem um monte De gente que já tá maior que eu Tô em sétimo lugar ainda Olha o primeiro lugar Lascou muito Eu sou lerdo Nossa Velho Nossa Cara 60 segundos Faltando E eu tô Pequenininho Tô ferrado Aqui vou dominar Beleza Dominei ali 41 Sétimo lugar ainda Quanto tem esse cara aqui 70 Vou ter que correr Meu Deus Nossa Cara Vocês viram que nem toda partida A gente consegue vencer Pelo amor de Deus 45 Em sétimo lugar Esse jogador de futebol americano É muito devagar Não tem como jogar com eles 28 segundos Pelo menos eu queria entrar no ranking Nossa O cara tinha mais que eu Me lasquei Velho 100 ali Não Vou morrer Jogador de futebol americano É muito ruim Não jogue com ele Olha isso Olha o tanto de gente correndo pra lá 2 1 Acabou a partida Dei azar Dei muito azar Mas então galera É a seguinte Vamos terminar essa gameplay Jogando com o viadinho Que é o mais rápido E o melhor Vamos rapidão aqui Viadinho Rapidão Pega Pega Mas parece que agora ele tá lerdo Como assim Vamos pegando aqui Vamos dominando tudo Nasci numa rua boa Vamos correndo Já tô com 24 Tô em segundo lugar Agora daria pra gente ir atrás De todo mundo ali Pra comer eles rapidão Velho Tem um 9 16 14 Achei Aqui o 16 Vão dominar tudo ele Beleza Consegui Desbloqueei uma skin Aqui embaixo tem um de 18 Ou de 84 Vão subir ali Vão pegar ele ali Nossa velho Agora ele tá lerdo Tô em primeiro lugar Galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta Aí embaixo Nos comentários Viadão Rapidão Beleza Comenta aí embaixo Nos comentários Viadão Rapidão Porque mano É a skin mais rápida Do jogo Não sei se eu vou bater O recorde Só sei Que eu vou vir Atrás desse carinha Que tem 74 De população Caraca velho Ele tá longe Pra caramba Aqui Ele tá aqui É o papai noel Vamos dominar Tudo ele Consegui Boa 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 300 galera 300 Beleza Ó Tem um de 153 Ali pro lado Não sei se vai dar tempo De chegar nele Vamos tentar Aqui É ele Talvez Vamos pegando É ele sim Vamos correndo atrás dele Vai cara Tem 15 segundos Vai dar tempo Ele fez o negócio errado E 10 segundos Dominou Gigantesco Nossa senhora Vai 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 Dois Um Não bati o recorde Mas eu consegui 536 pontos Esse jogo Se chama Crown City Ele é muito legal Vocês gostaram demais Espero que vocês gostem De novo Dessa gameplay Desse jogo Deixa bastante like Pra eu trazer Atualizações Desse jogo Se inscreve no canal Me siga no Instagram E no Facebook Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau